Não tem como a gente falar de Feng Shui e não entender de uma vez por todas que Feng Shui é sinônimo de qualidade de vida. E pasmem, tem muita gente que não entende que a casa é um espelho de quem ela é e por esse motivo, muitas vezes sente dificuldade no momento presente. É por isso que hoje eu tô aqui e hoje eu quero te apresentar três hábitos que você pode estar cometendo aí dentro da sua casa e que vão contrário ao bem-estar e à qualidade de vida. Se você quer uma melhora de vida, se você quer entender melhor o teu processo de vida e ainda atrair boas energias pra sua casa, você precisa entender quais são esses três hábitos pra você evitá-los e ao mesmo tempo começar a produzir mais boas energias dentro da sua casa. Bom, sejam todos muito bem-vindos, vocês estão no melhor canal de energias aqui do YouTube, o Terapia de Casas. Todos os dias, um vídeo novo te ensinando a melhorar a energia da sua casa e a sua energia também. Se você é novo ou novo aqui, vem aqui embaixo e já se inscreva. Aproveita e já me siga lá no Instagram, arroba Luiz Neto Oficial. Bom, hoje como eu disse, eu vou te apresentar três hábitos que você pode estar cometendo aí dentro da sua casa e que não vão a favor da qualidade de vida. Você tá querendo melhorar, você tá querendo progredir, você tá querendo equilibrar a tua mente e o teu emocional e não tá conseguindo. Pode ser que você esteja cometendo um desses três hábitos. Vamos agora entender quais são cada um deles e como a gente pode melhorar o energético na sua casa com as dicas que eu vou trazer aqui. Confira. Primeiro hábito, cuidado com a bagunça e com a desordem. Primeiro hábito que vai detonar com a tua energia e com a energia da tua casa é a bagunça, a falta de ordem e a falta de limpeza. São componentes que devem existir inicialmente em qualquer espaço pra que você comece a pensar na hipótese de ter Feng Shui. Portanto, uma casa bagunçada, uma casa desorganizada, uma casa suja, uma casa que tá precisando de uma reestruturação, é uma casa que vai fazer o mesmo com você, meu amor. Se você não sabia, a casa é um espelho de quem nós somos. Se você tem o hábito de criar a bagunça e a desordem, da mesma forma você se torna uma pessoa bagunceira e desordenada no seu dia a dia. E vai ser com o teu trabalho, vai ser com a tua família, vai ser com as tuas relações, vai ser até mesmo com os seus cuidados pessoais e com a tua saúde. Então, o primeiro hábito que vai detonar a sua qualidade de vida é não se importar com a sua casa, é não organizar aquela gaveta, aquele armário, é não remover coisas que já quebraram e que não tem utilidade da sua casa. Trazendo a organização, trazendo essa arrumação e ajeitação na sua casa, com certeza você vai dormir melhor, vai ter mais qualidade de vida, tua cabeça vai estar em paz e você vai ter o que a gente precisa realmente, que é o controle em cima de tudo que você tem na sua casa. Precisou de algo? Já sabe onde ele está, porque você guardou adequadamente ali. Gente, cuidar da casa e organizar a casa não é nenhum bicho de sete cabeças. A nossa cabeça, ela se acostuma com aquela ideia da repetição. Então, começa a criar o hábito de sempre organizar a tua casa. Acordou? Já dá uma olhada, vê se ela está em ordem. Trabalha home office? Então, já dá uma preparada melhor ainda no teu ambiente e na tua casa, para que você tenha sempre boas energias e ao mesmo tempo, tua cabeça também tenha um ambiente calmo e equilibrado, para que ela possa ou permanecer dentro de casa e relaxar, ou até mesmo trabalhar. Segundo hábito, procrastinar. Deixar sempre para amanhã. Em segundo lugar, vai entrar a procrastinação. Aquela coisa de você empurrar com a barriga, empurrar para amanhã, se deixar tudo para a última hora. Você sabe que isso é um hábito que é do brasileiro? Muitas vezes, eu sei que tem muita gente de fora que me vê aqui, mas esse é um hábito de brasileiro. Deixar tudo para a última hora. Porque procrastina, porque vai empurrando. Aí chega no momento final, é a hora que resolve se movimentar. E se deu algum imprevisto, se aconteceu alguma coisa errada? Muitas vezes, você vai entregar o que poderia ser melhor, se você tivesse se dedicado mais tempo. Então, começa a evitar a procrastinação. Deixar para amanhã mesmo. Você pode fazer hoje. Se você tem um tempo hoje. Se você está com a cabeça mais tranquila para realizar algo hoje. Faça hoje, amor. Você vai ganhar tempo. Tua cabeça vai ficar tranquila. Você vai estar preparada, porque você precisa resolver. Então, para de procrastinar. Para de empurrar para amanhã. Para de deixar para depois. Está na hora de você, sim, se importar com a sua casa. Está na hora de você se organizar melhor para o teu trabalho. Está na hora de você rever um pouquinho o teu relacionamento pessoal. Seu relacionamento amoroso. Está na hora de você rever os cuidados que você está tendo com a tua saúde. Não deixe para amanhã. Faça o que você pode hoje. A vida é no aqui e agora. Então, procrastinar não está com nada e vai interferir, é claro, na sua qualidade de vida. Antes de trazer o terceiro hábito que vai contra a tua qualidade de vida e o teu bem-estar. Eu quero dizer que se você está procurando um trabalho de Feng Shui sério e poderoso para a tua casa. Eu tenho esse caminho para você. Vem aqui embaixo. Agende com a minha equipe o teu projeto de Feng Shui online comigo. O projeto é personalizado, feito por mim. Vai com tudo o que você precisa de melhor do Feng Shui para a tua casa. Todas as curas, ativação de baguá, sugestão de plantas, cores, móveis e tudo desse universo maravilhoso que promete harmonizar o seu espaço para que aí sim você tenha mais bem-estar, qualidade de vida e inclusive sintonize a prosperidade. Ouviu esse chamado? Quer um projeto de Feng Shui para a sua casa, empresa ou comércio? Vem aqui embaixo e fale com a minha equipe. Terceiro hábito, medo e ansiedade. Bem, como último e terceiro hábito que está dificultando aí o teu bem-estar e a tua qualidade de vida, vai entrar o medo, a insegurança e a ansiedade. Saiba que tudo que a gente vibra dentro da nossa casa acaba reverberando nessa casa. Então se você é uma pessoa muito ansiosa, muito nervosa, muito estressada, você vai perceber que é no momento que você está mais acelerada que a sua casa começa a disparar problemas elétricos. Então é chuveiro que queima, é uma tomada ali que deu um curto, é um problema. Por quê? Porque é o mesmo padrão energético que você está vibrando. Então esses elementos, principalmente a eletricidade, entra em choque porque estão vibrando na mesma polaridade. Então calma, trabalha a tua ansiedade, começa criados que vão te trazer mais equilíbrio e mais paz na sua casa. Aqui no canal mesmo, eu tenho muitos vídeos que te ensinam isso e vão trazer a solução pra você que de repente hoje está vivendo na ansiedade e na agitação. Medo e dúvida são projeções da nossa mente e acabam destruindo tudo aquilo que a gente pretende realizar. Medo porque a gente vive muito no passado. Então tudo que você faz hoje é pensando no futuro pra evitar os erros do passado. E a vida tá no aqui e agora, amor. E isso só vai gerando mais medo, dúvida, ansiedade. Tem toda uma filosofia de vida por trás do meu Feng Shui, que é o I Ching. E o I Ching diz que o medo e a dúvida são projeções do nosso ego. Quando? Ele se sente em perigo. Então ele vai lá armar o medo com medo que aquela situação retorne. Vai lá armar a dúvida com medo de que algo aconteça e interfira no teu futuro. Vai lá armar com a ansiedade que você tá preocupado ou preocupado que as coisas vão funcionar da forma como você quer. Então medo, dúvida, ansiedade, nada disso vai te levar a ter qualidade de vida. O ideal é você começar a acreditar um pouco mais em você. Ou até mesmo levar as tuas crenças à tua espiritualidade. Se você acredita em Deus, meu amor, você não tem que se temer por nada, sofrer por nada. Deus está por você. Então, é a hora que a gente começa a colocar a nossa cabeça no positivo. Sai do medo, sai da ansiedade. Começa a viver no aqui e agora. E começa a dar aquele comandinho gostoso pra mim, dizendo, calma, agora não é hora de ter medo. Ah, tá com medo? Vai com medo mesmo. Ah, tá em dúvida? Acalma, abre a cabeça que daqui a pouco vem a solução. Tá ansiosa? Acalma um pouco. Relaxa. Crie atividades na tua casa e no teu espaço pra que você esteja mais à vontade, em equilíbrio. Põe uma música suave. Acende um incenso. Vai lá, lava o rosto. Acalma o teu coração. A vida vale muito a pena. Ela tem que ser vivida um dia de cada vez. Então, sem medo, sem dúvida, sem ansiedade, trabalhe isso tudo, porque isso sim vai te ajudar a ter muito mais qualidade de vida e bem-estar. Ah, e se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like, dê um curtir. Isso é importante pra mim, muito importante pro canal. Isso mostra pro YouTube que o conteúdo daqui é importante e agrega a vida das pessoas. E tenho certeza que agregou a tua. Aproveita também, já vem aqui, já comenta o que você achou desse vídeo, qual desses três hábitos você pratica e vai deixar de praticar. Comenta aqui, quero conversar com todos vocês. Aproveita também, já entrega esse vídeo pra quem você sabe que vai gostar. E vem aqui embaixo, já marca o seu projeto de Feng Shui online comigo, através do link que você vai encontrar na descrição desse vídeo. Vai falar direto com a minha equipe. A gente vai agendar. E eu quero melhorar a tua vida com Feng Shui. Gente, é sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. Um super beijo no seu coração. Que você tenha um dia lindo. Obrigado. Namastê. Beijos. Fui.